A AGU está procurando as startups. Qual é esse mercado que surge? O Brasil hoje em dia é o vale do silício do direito. É o país no mundo com maior diversidade de soluções de tecnologia e mais 17 categorias diferentes. A B2L, que é a Associação Brasileira de Low-Tech e Legal-Tech, essas startups do mundo do direito surgem em 2017 com 20 empresas. Hoje em dia são mais de 300 empresas que fazem parte do nosso ecossistema. E essa parceira é muito importante. Por quê? Porque surgem startups para resolver problemas muito específicos. Então a AGU, o STF, o CNJ, os tribunais, eles podem desenvolver sistemas onde tenham as operações básicas, armazenamento dos dados, petição, contestação. Mas será que eles precisam desenvolver internamente todas as soluções? Será que eles não podem plugar com soluções existentes no mercado para atender a demanda da população, da sociedade ou da própria instituição? Então essa parceria que a gente está fazendo com a AGU é justamente para entender isso. Como é que a gente pode conectar, no caso da AGU, o SAPENS, criando esse marketplace onde, de repente, tem uma plataforma de jurimetria trabalhista. Então, em vez de desenvolver tudo do zero, vou lá e contrato do mercado. Tem um monte de mediação e conciliação, vou lá e contrato do mercado. A AGU, o SAPENS, será essa grande plataforma. Ela terá o domínio dos dados, terá o domínio da estrutura da organização. Mas ela é como se fosse um grande iPhone. E aí cada procuradoria local, ela pode ir contratando essas peças para ir incrementando e melhorando o sistema. É um mercado bastante interessante. A gente vê crescer, principalmente agora com o uso da IA, da IA Generativa. A própria AGU está lançando a Iago, que é a IA dela. Como é que você entende esse mercado? Principalmente pensando nas startups, nesse momento que as startups vivem um momento não tão bom, o financiamento está escasso. Como é que você entende o uso da IA Generativa e as startups? Perfeito. Olha, sem tecnologia você não inova, mas só com tecnologia você não inova. Então, muitas vezes, quando a pessoa busca uma solução tecnológica, às vezes ela vai pela hype, pela moda. E aí foca na ferramenta e não no problema que deseja resolver. Então, o primeiro passo é que você tem que entender por que eu quero usar aquela ferramenta. Qual é o problema? E aí, a partir do problema, buscar as ferramentas. Em relação à inteligência artificial, o Brasil tem uma vantagem muito grande em relação a outros países. Por quê? Porque aqui no Brasil, é direito constitucional, os dados, os dados judiciais são públicos. Enquanto que outros países, como os Estados Unidos e a Inglaterra, eles são concentrados em poucas empresas, criando um monopólio dos dados. Fazendo que a criação de soluções como o de IA Generativa seja muito cara para ter acesso. E aqui no Brasil, como a base da IA são os dados, e como os dados, eles são públicos, Apesar de ter todo um trabalho de craulhar esses dados, organizar, estruturar esses dados, vão surgir muito mais soluções a um preço muito mais acessível. Então, vai ser um mercado muito mais democrático, um mercado muito mais acessível, e um mercado com muitas mais soluções do que outros países. Então, o Brasil, se o mundo todo está olhando para a IA Generativa, o Brasil é o primeiro lugar que deveria estar olhando. E aí